Música Termina hoje em Parintins a entrega de currículos para o primeiro processo seletivo da educação no município. Tadeu de Souza está na escola Charles Garcia, onde está acontecendo a entrega da documentação e traz mais informações. Bom dia Tadeu. Bom dia Gabriela, bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo, bom dia Manaus. Bom dia Parintinenses. Gabriela, eu estou aqui na escola municipal Charles Garcia, no bairro de Santa Rita, na zona leste da cidade de Parintins. Aqui nesta escola, que é uma das mais bonitas aqui da cidade de Parintins, está acontecendo a entrega de documentos do processo seletivo. Hoje é o último dia para a entrega de currículos para as pessoas que querem participar do processo seletivo 2019 da Secretaria Municipal de Educação. Comigo aqui a professora Carla Maciel, que é presidente da comissão, presidente que está organizando toda essa, está à frente de todo esse processo e ela vai dar mais detalhes do processo seletivo. Bom dia Gabriela, realmente nós estamos aqui desde o dia 26 de dezembro de 2018 e hoje, dia 8, nós estamos encerrando exatamente o recebimento de toda a documentação dos nossos profissionais da educação, bem como das demais áreas, né? Que estejam aí concorrendo a uma vaga nesse processo seletivo do município de Parintins. Vagas essas que irão preencher toda aonde nós estamos precisando na área da educação, de merendeiro, de vigia, de administrativo, monitor e professores. Então nós estamos aqui a partir das 8 horas, tivemos a abertura dos portões e aí vamos até as 17 horas com o recebimento do currículo de todas as pessoas que nos procuram a busca aí de uma vaga para trabalhar neste ano de 2019 na educação do município de Parintins. Quantas vagas estão sendo disponibilizadas, professora? Aproximadamente 530 vagas divididas aí nas mais diversas áreas, desde professor até vigia, merendeiro, administrativo, monitores e assim sucessivamente. Obrigado a professora Carla. Gabriela, era essa a informação que nós tínhamos aqui da Ilha Tupi da Barana. Volto com você aí no estúdio. Obrigada Tadeu. Foi inaugurado nesta segunda-feira um abatedouro suíno que deve beneficiar mais de 60 mil produtores rurais no Amazonas. Grande parte da carne suína consumida em Manaus vem de fora do estado, segundo a Secretaria de Produção. Com a inauguração do abatedouro no ramal do Met Marcha, na BR-174, os produtores locais terão maiores oportunidades para atender o mercado. 99% da carne que a gente consome aqui, suína, vem de fora. Como é que isso pode continuar acontecendo? E a gente acaba consumindo uma carne e a gente não tem a garantia da qualidade desse alimento. A gente não sabe como é que esse animal foi criado, qual a ração que ele ingeriu e aqui fica muito mais fácil para o estado do Amazonas ter esse controle. O abatedouro vai ajudar não só o setor primário aqui de Manaus, mas de vários municípios do estado do Amazonas. De acordo com a Secretaria de Produção Rural, mais de 60 mil produtores vão ser beneficiados em todo o estado. E essa é uma atividade promissora que agora com o abatedouro vai garantir certamente condições para aquele que quer investir no suíno. O município do Careiro da Várzea, dono do maior rebanho leiteiro do estado, será um dos beneficiados. E o Careiro da Várzea é fronteira daqui, 20 minutos daqui para a nossa cidade. Tem alguns derivados do leite que servem para alimentar o suíno, mas eu posso dizer que 80% é desperdiçado, porque nós não tínhamos um rumo. O pequeno produtor lá do Pau Rosa, lá do quilômetro 180, lá no Abonari, ele pode trazer os animais dele e vender com preço melhor. O frigorífico também tem a capacidade de comprar suíno de as pessoas que não tem gente para comprar. Nós compramos e negociamos para ele para vender o mercado. A partir do mês de março, os celulares que foram vendidos ou comprados irregularmente vão ser bloqueados pela agência reguladora. A meta é diminuir o uso de aparelhos roubados. Os aparelhos celulares já se tornaram ferramenta de trabalho para muita gente. O problema é que eles também têm se tornado alvo de criminosos. Mesmo assim, muita gente ainda se arrisca em usar o objeto em via pública. O senhor não tem medo de andar com o celular na mão? Tem não. O senhor já foi assaltado alguma vez? Várias. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública, mais de 500 aparelhos foram roubados em 2017. Muitos aparelhos são vendidos a terceiros para serem comercializados irregularmente. E o comércio formal fica prejudicado. Quando você decide ser um empreendedor, você vai constituir uma firma, vai constituir um CNPJ, uma inscrição estadual, vai contratar funcionários, colaboradores e vai comprar os produtos de empresas, de distribuidores autorizados pelo fabricante. Então você tem todo um custo operacional. Uma lei federal pretende bloquear os celulares irregulares. Essa medida vai funcionar em todo o Brasil. De acordo com a Anatel, a meta é combater o uso de celulares falsificados sem certificação ou com e-mail adulterado, clonado ou outras formas de fraude. A medida passa a funcionar a partir do dia 24 de março deste ano, depois da agência reguladora enviar um SMS para os aparelhos celulares. O celular sem notificação pode aquecer, dar choques elétricos, explodir e até causar incêndios. Todo aparelho vem com o e-mail, que é a identificação com 15 números. Por meio deste código, o usuário pode identificar a marca e o modelo do aparelho. Quem pretende comprar um celular de terceiros, basta saber se o e-mail está regular. É só discar estrela, jogo da velha, 06, jogo da velha. Se a numeração coincidir com o que aparece na caixa, o aparelho é regular. Caso contrário, a pessoa corre o risco de estar comprando o objeto falsificado. A medida é importante, né? E olha, o desemprego no Amazonas continua alto. Todos os dias, centenas de pessoas buscam vagas no mercado de trabalho, mas ainda esbarram na falta de qualificação. As empresas estão bem mais criteriosas e exigem muito mais do que um bom currículo. Já são dois anos desempregado. O Daniel não consegue voltar para o mercado formal. E olha que ele tem entregado o currículo todos os dias. A gente anda, ando bastante atrás. Até mesmo quando eu estou com a minha caixinha de picolé vendendo na rua, vou deixando o currículo, mas até agora não chamaram. Em nenhum canto que eu deixei, não me chamaram. Eu não sei o que acontece, mas dizem que está crescendo, mas até agora eu não vi chegar a minha porta, o emprego, né? Então eu vou atrás. A Gemima trabalha com serviços gerais, mas desde que foi dispensada há dois anos, tem dificuldades para conseguir novo emprego. Hoje veio ao Cine, mas das 32 vagas em oferta, nenhuma serviu. O problema foi a falta de qualificação. É muito difícil também, ainda mais quem não tem curso, é difícil a gente arranjar trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, até novembro do ano passado, o Amazonas registrou 130 mil demissões, frente a 136 mil novas contratações. Um saldo positivo de quase 6 mil vagas de emprego. Olha, no ano de 2019 temos pretensões de um mercado mais aquecido, nos três primeiros dias úteis do ano nós oferecemos mais de 50 vagas de emprego e a gente percebe que a área industrial e comercial é a que tem mais proporções de vagas. Conseguir uma indicação de vaga em um dos Cines do Estado ou do município não significa que o trabalhador vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho. É que cada vez mais as empresas estão criteriosas no processo de seleção. Além de passar por aqui, eles ainda enfrentam às vezes até cinco etapas para conseguir a vaga no mercado de trabalho. E as empresas estão indo muito mais além do que está no currículo. A primeira impressão conta muito, muito mesmo, porque a partir do momento que você faz uma entrevista com a pessoa, você vê a que veio, se ela é proativa, se ela é determinada, se ela está aberta a conhecimentos, a novos desafios. Isso é bom para a empresa. Boas dicas, né? E às 10h50 tem um programa da Comunidade, o Agora, e durante essa semana, quem comanda é a Patrícia de Paula, que já está no estúdio do programa. Bom dia, Patrícia. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Gabriela Moreno. Vocês vão estar comigo. Isso mesmo, a Gabriela até sexta-feira. A Márcia Lasma volta na segunda. Então, por enquanto, faço esse convite especial a todos vocês para continuar com a gente a partir das 10h50 da manhã. Mas hoje, alguns dos destaques, viu, Gabriela? Um rapaz que estava aí três dias desaparecido e ele foi encontrado com pelo menos 10 facadas. Vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje. E também sobre um fugitivo que estava aí, olha, longe aí de todos, da polícia, há oito anos. E ele foi recapturado. Dá para imaginar uma coisa dessa, Gabriela? Mas foi o que aconteceu. Menos um na rua, afinal de contas, a população merece segurança porque todo cidadão paga seus impostos para isso. Isso e muito mais daqui a pouquinho no programa, agora, às 10h50 da manhã. Beijo, aguardo vocês. Obrigada, Patrícia. Sucesso aí durante essa semana para você. Obrigada. Até mais. O Boletim Em Tempo de hoje fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau.